Olá meus amigos e minhas amigas, claro, não resisti, já vi, já antecipei o meu presente do dia das mães E é claro, nada melhor do que você escolher o seu presente E eu vou dar uma dica pra você que está em casa, de repente filhinho ou papai que queira comprar o presente do dia das mães Eu encontrei o lugar certo pra vocês Aqui tem tudo que a sua mãe precisa Tem roupa, tem acessório, super bacana do que você pode estar comprando e deixando a sua mãe com aquela cara ter felicidade Pra você que está em dúvida, não sabe o que escolher, aqui na Valentim a gente separou um pouquinho da noção de duas pra você que está investindo Olha essa bolsa, combinando, quer usar esse look mais amorido, mais descojado Essa bolsa está linda, peças lindíssimas e exclusivas Que você pode estar comprando só aqui na Valentim Então venha pra cá, essa dica combina com a minha roupa hoje, né? Estou usando o azul Música Música